Quinta-feira, 14 de julho, Bande Cidade, primeira edição, está no ar. E como fazemos todas as quintas-feiras, hoje é dia de trazer de volta um assunto importante para a região e saber se houve evolução. É o quadro A Bande Vale Não Esquece. A crise hídrica mexeu com a consciência da população brasileira. De dois anos para cá, muita gente aprendeu a economizar água e entendeu que esse bem é finito. E as represas espalhadas pela região, como estão hoje, o Bande Cidade mostra agora que valeu a pena todo o sacrifício para ver de novo os reservatórios com uma boa quantidade de água. Ela é essencial para a vida e fundamental para este pesqueiro em Paraibuna, que por causa da crise hídrica teve que secar o quadro de funcionários. Tivemos que reduzir a turma que estava trabalhando com a gente, porque estava tendo muita gente trabalhando e pouca pessoa vindo frequentar o nosso salão. Agora a gente está voltando ao normal de novo, está trazendo mais gente para trabalhar com nós, estamos colocando os barcos na água de novo. Há sete anos, a criação de peixes é o ganha-pão de Daniel. Em 2015, ele teve que diminuir a produção no pesqueiro devido à queda no nível da represa. Mas com as chuvas deste ano, o trabalho, aos poucos, tem voltado ao normal. A gente está com a expectativa de melhora agora, quanto mais água, mais clientes já aparecem e mais peixe a gente começa a vender. No início do ano passado, o especialista em recursos hídricos previa que se a estiagem continuasse, a represa de Paraibuna chegaria ao fundo do poço. Não está havendo chuvas significativas, o volume nem se estabilizou ainda. Ao contrário do Cantareira, que há alguns dias ele se mantém estável, aqui no Paraibuna, eu e também lá no Jaguari, ele está depressionando, ou seja, esvaziando sistematicamente. Essa questão está preocupante para a gente, uma vez que quanto mais vazio o reservatório, menos qualidade da água a gente tem no rio. Desde quando começou a forte crise hídrica, que se instalou em todo o estado de São Paulo e também no Vale do Paraíba, a situação do reservatório de Paraibuna piorou em 2015. O volume chegou a zero. Nessa parte aqui, não tinha água no ano passado. A situação tem melhorado. O nível já subiu em torno de 12 metros. Segundo a Agência Nacional de Águas, no dia 6 de janeiro de 2015, Paraibuna estava com apenas 0,56% da capacidade. Santa Branca apresentava 1,26%. Jaguari, 2,24%. E Funil, 11,61%. Este mês, as quatro represas estão em situação bem mais confortável. As obras de interligação das águas do rio Paraíba com o sistema cantareira, iniciadas em fevereiro pelo governo estadual, devem dar mais segurança para o abastecimento da grande São Paulo, que sofreu com a crise hídrica. O secretário do Comitê de Bacias do Rio Paraíba considera o projeto importante, mas alerta que o uso racional precisa continuar. Na gestão de recurso hídrico, a gente não pode baixar as guardas. Está sempre conscientizando a população, a sociedade, os usuários, as indústrias, os setores de saneamento, no sentido da gente fazer ações para que a gente possa preservar essa água. Essa ação tem que continuar, possivelmente, para os próximos dois ou três anos. Daqui a pouco, a gente continua falando sobre crise hídrica, desta vez com dicas importantes para você de casa de como economizar água. Hoje, vamos receber aqui no estúdio um especialista em recursos hídricos. Tem ainda a previsão do tempo. O Bande Cidade volta em instantes. Não saia daí. Agora faltam alguns segundos para a uma da tarde.